Então você não parou mais de ter carro, né? Cara, eu sou doido por carro, cara. Eu já tive muitos carros. Assim, eu não sou aquele cara que compra vários carros ao mesmo tempo. Você vai tendo experiências, né? Eu vou trocando, vou trocando, vou trocando. Então eu já tive GT3, RS, já tive GT2, RS. Tem algum carro que você arrependeu de ter tido? Falar, puta, esse carro aqui eu não gostei. Ah, devo ter tido vários, né? Mas eu preciso lembrar deles agora. Vamos pensar assim, um carro que eu não gostei de ter... Às vezes o carro não necessariamente é ruim, só... Ah, eu não gostei de ter um R8. Eu tive um R8, eu não gostei de ter. Qual R8 você teve o... Eu tive um de... 10 cilindros. O que já tinha o câmbio bom ou o câmbio ruim? Já, não, o câmbio bom. O câmbio bom, mas o carro não era bom. Era muito baixo, raspava em todo lugar. Era um carro um pouco inviável. Tá. Então não era muito legal. Já tive... Tô lembrando dos carros que foi meio... Você falou, putz, não teria de novo. É, não teria de novo, assim. Eu tive uma RS4 que eu não teria de novo. Nossa, o cara adora Audi, né? É, eu acho que tu... Não, eu adoro Audi. Não sei, inclusive... Eu adoro Audi. Ele veio de Audi, inclusive. É o carro da minha mulher. Uma Q5, eu adoro. É linda. O que mais que eu já tive de carro que eu não gostei? Bom, a asvelharia não precisa nem falar, né? Monza, pode falar Monza? Pode. Cara, Monza foi o... Eu tinha o Monza adorado. Você teve o Maré também? Não, Fiat... Cara, desculpa a galera da Fiat. Eu nunca tive e nem terei. E Peugeot? Peugeot também não. Pronto. Peugeot... Peugeot não dá pra ter. Tá alinhado com o podcast. Não, Fiat eu nunca tive. Peugeot eu nunca tive. Eu também... Burra eu não sou, né? Porra. Desculpa, galera. Pô, não quero ofender ninguém, né? Não, o pessoal do Maré fica bravo com a gente, acredita? O pessoal do Maré fica bravo. Fica bravo. E os caras tão botando em arrancada Maré que tá dando pau em... Sei lá. Turbo. Não, mas beleza. Se o cara tá se divertindo com o Maré, beleza. Mas, tipo assim, não era um carro que eu compraria, né? Tipo assim, eu nunca tive. Mas Monza foi muito ruim. Eu lembro que eu tive o Opala a quatro cilindros, que era muito ruim. Era bem ruim. O Opala era legal seis cilindros, né? É. Eu já tive o Opala 250S e era muito bom. É, não recomendo, mas eu tirava a racha na Marginal aí, na cidade universitária. Era outra época. Era outra época. Não tô recomendando nada. Não, não. Agora, inclusive, corro na pista, né? Que é muito mais seguro, muito mais interessante. E carro de rua em pista? Que você falou, nossa, esse carro aqui... Exato. Eu ia falar... Esse é bom ou é ruim? Esse é bom. Esse aqui de rua pra pista... Carro de rua pra pista... Você não pode puxar o saco dele, hein? Eu não sei o que. Por causa da McLaren. Não, McLaren eu não sei se é bom ou não. Isso deve ser bom, né, meu? É bom, é bom. Deve ser bom. Eu já testei uma McLaren, mas acho que era aquela... Qual que era? Aquela mais... GT? GT. Era mais senhor, assim, né? Mas o carro é um chique pra caramba. Não, é. Esse carro é legal. Esse carro é legal na pista, ele funciona na pista, mas pega 720S, 765LT na pista... Talvez ele vá fazer um negócio que o R8 não te entregava, uma GT na rua, assim. É, o que eu gostava, assim, de carro pra pista era mesmo o GT3 e o GT2 RS, que é o melhor de todos, né? Não, são dois carros aí competentes, né? São carros que... Eu tenho um carro de corrida da Porsche, eu tenho um Cayman GT4 Club Sport. Ah, legal. Ah, merda, cara. Aí é legal. É aquela primeira geração, né? A nova, inclusive, tá correndo na Endurance lá, né? É a mesma geração que tá... Eu corro a Endurance. É a mesma geração que tá correndo na Endurance ou não? Não, a minha é uma geração anterior. Uma geração anterior. Mas eu amo aquele carro, né? Ah, demais de guiar. Eu amo aquele carro. O carro veste você, né? É, uma potência boa, não é muita coisa. O torque tá no pé, né? É, mas é muito legal o carro. É um carro que você tem que realmente pilotar direito, senão o tempo não vem, né? É, um GT2 RS o torque às vezes vem de uma vez. Você pega um aspirado GT3, você sente que o torque tá totalmente no seu pé. É. Você fala, cara, eu tô... É que o GT3 já é um carro bem forte. Já. Você consegue virar a tempo mesmo sem pilotar bem, né? Mas no GT4, não. No GT4, cara, se não souber o traçado direitinho, se virar um pouquinho demais o volante... É mesmo, se esfregar, não tem motor. É, você mata a potência dele e você não consegue desenvolver. Se você não fizer o traçado certinho... Show. Frear na hora certa, deixar carregar a velocidade. Você começou, então, a ter contato com vários carros esportivos e tal, mas até então... Mas isso eu comecei a ter contato com carros esportivos, eu já tinha 40 anos de idade. Antes disso, o máximo que eu tinha chegado era numa M3. Tá. Não, eu tinha tido uma M5, aquelas da primeira geração lá. Nossa, esse carro vale uma nota que... Nossa Senhora. E aí você começou a ter contato um pouco com R8, Lamborghini... É, os carros mais esportivos, o primeiro que eu comprei foi um Maserati. Um Maserati. Que eu tinha esse negócio da Maserati, aí eu comprei uma Maserati. E aí, como foi que você... Qual que foi o link que... Porque esses carros, é normal, você conhece... Eles andam na rua, são... Maserati, você falou de Maserati, ele já não, então tá bom. Não, o cara entendeu o negócio. Eles já não, então beleza. Maserati é lindo. Maserati é um carro lindo. É lindo. MC12 da época. Tem a MC nova, como chama a MC nova? Tem a MC20. MC20. 400, 300, 200. Eu acho que é a 12 que eu tive. Eu acho que foi a 12 que eu tive. MC12? Não, a 12 é a... A 12 é a... Não, a 12 é a... Ah, não. Não, eu tive um... Ah, que tinha um farol assim, atrás. Era a MC Line e tal. Não, não. Gran Turismo. Gran Turismo. Pra você começar a ter contato com o Track Day e começar a conhecer esse mundo de pista que hoje levou você até a competir em campeonatos de carro de corrida mesmo, profissionais, né? Então foi assim, eu tinha um Porsche Turbo S. E aí eu falei, puta, eu quero ir na pista, eu quero ir na pista, eu quero andar na pista, andar na pista. Aí me apresentaram o Beto Grécio, o Betinho. Aí eu falei com ele, ele falou, ó, vou fazer um evento lá no Velocitar, no Velocitar, que foi a primeira pista que eu entrei na vida, com o carro, né? Vou fazer um evento lá, vai lá, é legal, tal, aquelas clínicas dele. Aí eu fui numa clínica do Betinho e andei com o carro, mas é um carro que acabava o freio, aquela coisa, né? Mas aí eu já fui pegando o gosto. E aí eu comecei a frequentar as clínicas de pilotagem do Betinho. E aí passei por um GT3, que o GT3 é um pouco mais pra pista, né? E aí, naturalmente, você começa a perceber que aquela adrenalina do começo do track day começa a ficar meio, pô, mas eu vou ali, dou três voltinhas, paro o carro, aí dou mais duas voltinhas, três voltinhas, paro o carro. Isso é porque ele pegou a mão rápido, porque tem cara que tá há dois anos e fala assim, cara, tô pegando a mão agora, tô não sei o quê. É, mas eu comprei o simulador, aí comecei a treinar no simulador. É, entrou de cabeça, dedicou. É aquele negócio rico e perfeccionista, fala, cara, entrei de cabeça... Eu já fui atirador também, eu fui campeão brasileiro de tiro prático. Caraca! Então assim, tipo, eu já fiquei... Pô, isso não tá o profissão, isso não tava no currículo dele aqui, ó. É, eu sou da Confederação Brasileira de Tiro Prático até hoje. Tipo assim, muito antes, né, tem agora uma... Meu, meu CR é número 10 mil, cara. Caraca! Meu CR é número 10 mil e pouco. Então assim, eu sempre atirei a vida inteira, meu pai atirava, eu sempre atirei. Eu gostava de competir, de fazer tiro prático, mas uma época eu falei assim, meu, eu vou atirar pra competir e ganhar esse negócio, ou pelo menos ir muito bem. Então eu dava assim, 300 tiros por treino e treinava 3 vezes por semana. Caraca! Então eu dava quase mil tiros por semana. Fazia minha munição. Pra quem não conhece muito de números de tiro, é muito tiro, cara. É bastante, porque você tem que fazer a munição, né? Então eu fiz curso de recarga, eu fazia minha munição, eu atirava. Caraca! Eu faço tudo isso, eu sei tudo isso aí até hoje. É, então a galera que corre aí na Endurance com o Rick, se prepare, vai ganhar. É.